Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mastercase, tecnologia da informação. Você no mundo digital. 3326-2100 A gastronomia japonesa sempre em alta, apresentada no quadro onde voo com o restaurante Jiken. Jiken, palavra que simboliza força. Paz, harmonia, felicidade. São mensagens transmitidas pelos ideogramas que fazem parte da decoração. Tudo seguindo o estilo oriental. É o Jiken Restaurante Robata. A tradição milenar da cultura japonesa através da culinária. É isso que você encontra aqui no Jiken, com um cardápio repleto de opções para você saborear todas as delícias que o restaurante oferece. O que tem? Quando você entra no restaurante, já se depara com uma verdadeira vitrine da culinária japonesa. Com uma variedade de opções. E fica até difícil escolher o prato preferido. A Robata é muito, a gente aprecia muito. O sushi, em geral, os combinados. São bem apreciados. Mas toda a culinária é muito agradável. Quem vem? Eu venho com a família, né? Esposa, filha. Mas é um lugar bom para você vir com amigos também, né? Para festas, né? Você vem fazer comemorar o aniversário. Um ambiente bem agradável. E também vale reunir a galera no Jiken antes de ir para a balada. É um lugar que você pode marcar desde um jantar romântico até uma reunião de negócios. Mas se você prefere nem sair de casa para se deliciar com a culinária japonesa, é só pedir pelo Jiken Delivery. E você recebe o seu pedido em casa. Quando tem? De terça a domingo, tem almoço das 11 da manhã às 2 da tarde. E para o jantar, o Jiken funciona a partir das 7 da noite. Dica do chefe. A lula recheada com salmão é uma ótima dica para quem quer experimentar um prato bem elaborado da culinária japonesa. E tem ainda o tarê, um molho especial que acompanha este prato. Só tem aqui. Espetinhos de sabores variados, todos grelhados. São as robatas, um diferencial do restaurante de quem. Festas e Eventos TV Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.